Olá, boa noite a todos. Bem-vindo à nossa reunião mensal da Urologia Funcional, Urologia Feminina. Hoje temos um convidado especial, o professor Antônio Macedo Júnior, um velho conhecido e amigo nosso. Ele é diretor da parte funcional da ACD, fellow da Universidade de Mainz na Alemanha. É um prazer muito grande ter você aqui com a gente, Macedo. E o tema hoje vai ser sobre como evitar complicações e tratá-las na ampliação fisical. Esse é um tema muito interessante, muito em voga. Mas eu queria convidar então o Juliano Cesar Moro, que é nosso novo jogador do time da Urologia da Unicamp, que vai coordenar os trabalhos. e o nosso residente R4, Jefferson Maria da Silva, que vai então apresentar alguns casos. Juliano, por favor. Boa noite, muito obrigado pela introdução, professor. Jefferson, pode começar os casos. Ok. Boa noite. Boa noite. Estão vendo a minha tela? Ainda não. Agora sim. Beleza. Bom, meu nome é Jefferson Moreira, sou R4 da Urologia da Unicamp e vou apresentar então os casos clínicos da reunião de Urologia Funcional e Urologia Feminina. O primeiro caso é da paciente EVJM feminina de 10 anos de idade. A paciente foi encaminhada no nosso ambulatório pela pediatria com o quadro de incontinência urinária. Uma paciente que não apresentava mixões espontâneas, realizava cateterismo intermitente limpo 4 vezes ao dia, porém mantendo perdas urinárias, mesmo em uso de oxibutinina já iniciado pela equipe da pediatria. Um pós-operatório tardio de fechamento de uma mielomeningocele com 15 dias de vida, é uma mielomeningocele lombar, que deambula com órtese e não apresenta hidrocefalia ou qualquer tipo de derivação. Exames complementares, ela vinha já com o tração de rins e vias sem hidronefrose, com uma relação córtico-medular preservada bilateralmente e uma bexiga de baredes irregulares e espessadas. No DMSA, tinha um rim direito e rim esquerdo com função semelhante, 51% à direita, 49% à esquerda, e essa era a aerodinâmica da paciente. O Jefson, só um minuto. O João, por favor, faça a interpretação da aerodinâmica. Boa noite, professor. Então, essa paciente, a aerodinâmica dela... Inicialmente foi testada a localização das ondas, a gente fez uma tosse aqui provavelmente no começo do exame, as ondas estavam bem locadas, as pressões zeradas, teve uma infusão de volume... Diagnóstico, João, diagnóstico. Tá, ela apresentou algumas contrações retrosoras na fase de enchimento, não sustentadas e de baixa amplitude, e me parece que ela também tem um pouquinho de perda de complacência. Ela não teve perdas urinárias durante as manobras. Ok. Ivan, essa contração é de alta amplitude ou de baixa amplitude? É uma bexiga de alto risco ou não? Ivan. Boa noite, professor. Não, visualmente, não é de alta risco. Não é de alta risco, não é de alta risco. É uma amplitude baixa. Não atinge nem 40 centímetros de água. Mas não, ou seja, não é de alta risco. Jefferson, essa paciente tem um grande prejuízo na qualidade de vida? É isso que você estava querendo transmitir? Isso, professor. Ela permaneceu. Ela tinha perdas. No caso, perdas urinárias. Não tem infecções urinárias? Sem infecções urinárias. Ok. E o tratamento da hiperatividade? Estava sendo realizado com ocibutinina, porém sem sucesso. Está otimizado e não foi bem? Exato. Posso fazer uma pergunta para o senhor? Pode. Foi suspenso o tratamento da realização da cirurgia de saúde, não? Não. Não. Ok. Doutor Carlos, o senhor acha necessário mais algum exame diagnóstico para tomar conduta? Nós temos uma paciente de 10 anos com mielo-meningocele tendo perdas. Ok. Está faltando um ultrassom que você tem que avaliar o tratamento superior. Mas, mais ou menos, você já tem o que está acontecendo nessa criança. Como ela tem perda de urina entre os intervalos, o gaceterismo, não tem lesão do tratamento superior pelo DMSA, não tem imagem anatômica e ela perde. E as pressões do detrusor na fase de enxame são pequenas. Mas, provavelmente, ela tem uma insuficiência esfinteriana. Apesar de ter uma mielo-lombar, que geralmente não se acompanha como insuficiência esfinteriana, mas sugere que é uma insuficiência esfinteriana, porque ela está perdendo o tempo todo. Ok. Doutor Macedo, com base nesses exames, se o senhor julgar necessário pedir mais algum outro, por favor, mas se o senhor já consegue direcionar uma conduta, o que o senhor proporia? Ela tem nove anos, primeira coisa. Provavelmente, ela tem esse padrão praticamente desde que nasceu. O padrão, como o doutor Dancona demonstrou, é insuficiência esfinteriana. É o que a gente classifica, né? Se você for analisar com risco só, esse paciente tem risco muito pequeno, que é o padrão de trato ali no alto. Mas, na verdade, a decisão que nós tomamos, tem um eco muito grande que está atrapalhando, né? A decisão que nós tomamos, geralmente, quando a gente segue esses pacientes, ela costuma ser a partir de cinco anos, quando a criança começa a ter uma implicação social. O que é interessante, Juliano, é que, desde 2011, nós estamos seguindo, de forma prospectiva, todos os pacientes que fazem a cirurgia de mielo intraúrtero. Hoje, nós temos 140 pacientes. Essa é uma informação que ninguém tem no mundo. Nós seguimos esse paciente com um ponto prospectivo, com o estudo do dinâmico anual, e, por exemplo, desses 130 pacientes, nós acabamos de publicar agora, esses 130 pacientes, que são de perda abaixo de 40. E fomos acompanhando a visão de perda abaixo de 40. E, assim, eles estão praticamente fadados a manter esse padrão. Atingiu nove anos. Mas, quando eu vejo, hoje, pelo menos, antes de vir para cá, eu vi um paciente agora, no consultório, também mielo intraútero, que tem pressão de perda baixa. Então, esses pacientes, eles seguem esse padrão. Eles não saem da fralda se você não fizer um procedimento de correção. E aí me estranha também, porque anticolinérgico é cateterismo para esses pacientes. Não tem muito propósito. Porque, se ele tem uma pressão de perda baixa, o cateterismo, ele só tem sentido para lasear resíduo. Se ele tem pressão de perda baixa, o anticolinérgico aí sempre vai estar limitado pela pressão de perda. Então, esses pacientes, nós seguimos absolutamente sem nenhum tipo de abordagem. Quando eles chegam por volta de cinco anos, você vai começar a discutir um procedimento. Aí, não adianta fazer só ampliação. Você tem que fazer um procedimento de colo. Qual é o procedimento de colo que a gente faz? Meninas, nessa idade, hoje nós temos feito um sling de 360 graus, que é uma suja bem mais simples e que tem resultados muito bons em meninas. Então, nós temos uma série, junto com a ampliação. Não adianta só fazer o procedimento de colo vesical, alguma para aumentar a resistência. Porque quem propôs isso na leitura, o grupo de Dallas, na época capitaneado pelo Warren Snodgrass, ele foi contra fazer só um procedimento e não ampliar. O que aconteceu é, na hora que ele saiu do serviço, os sucessores dele reavaliaram esses pacientes todos e todos tiveram que ser ampliados. Então, esse paciente precisa de um procedimento. Em meninas, a gente faria um sling de fechamento. Se fossem meninos, é um procedimento de colo. Seria o que a gente mais faz hoje, é um procedimento de pipsal. E tem um sucesso, não 60%. Tanto que esses pacientes, quando nós indicamos a cirurgia, eles já são orientados pelo risco significativo de continuarem perdendo e a gente tem que voltar e aí fechar o colo. Nos pacientes da ACM, a gente já vai praticamente para o fechamento do colo. São suentes muito complexos. Aí eu faria uma cirurgia, um sling com ampliação. O senhor ampliaria com sling. A técnica do senhor envolve a confecção de conduto, mas vamos dizer que não. O senhor, por ser menina, o senhor tem alguma mudança na confecção do conduto ou o senhor não segue essa, vamos dizer, orientação e decide conforme a combinação com a família? Como o senhor toma essa decisão sobre a confecção do conduto? Sempre com conduto. Toda ampliação que nós fazemos, a gente faz com conduto. Por quê? Primeiro que é muito mais simples. Dá muito mais independência. E com o conceito que a gente já faz desde 1998, fica muito mais simples. Se esse paciente é cadeirante, então, essa discussão é absolutamente desnecessária, pela vantagem. Mas pela facilidade e pela pouca morbidade da forma como nós fazemos hoje, eu encaminhei hoje um link de uma cirurgia com todas as mudanças que a gente fez ao longo desses anos, essa cirurgia hoje a gente faz com muita simplicidade. Então, esse conceito, ele não muda. Ok. Doutor Cássio, o senhor cogitaria fazer só a ampliação? Não, eu não cogitaria, Juliano, porque a pressão de perda é muito baixa. Eu acho que aí você vai ter uma ampliação... Eu faria já a cirurgia definitiva para ela no momento da abordagem. Esse sling que o Macedo comentou é um sling crossover, né? De aponeurótico. Eu acho que é um procedimento relativamente simples. Agora, o que nos falta é a experiência com essas crianças no longo prazo. Isso eu não tenho realmente como elas evoluem, né? Mas eu não cogitaria só ampliar, não. Acreditando que diminuindo aí, aumentando a capacidade de ir a perda, eu acho arriscado. Esse caso, a gente optou, a gente reconheceu essa pressão de perda baixa. Esse exame que a gente mostrou aqui, ele é um pouco antigo, ele é de 2017. A gente tratou essa paciente, acho que foi em 2020 ou 2019. E a gente não conseguiu resgatar o exame mais recente. Mas ela tinha melhorado um pouco a questão da continência. A gente verificou um padrão limítrofe e optou só por ampliar. Então, o Jefferson vai mostrar agora as fotos da cirurgia. Bom. Só um minuto. Portanto, foi feita uma ampliação vesical, utilizando a técnica de Macedo. Como podemos ver aqui, a incisão, como o professor escreve no vídeo, né? Uma incisão infromilical, em que a gente consegue expor o hílio terminal, como podemos ver nessa foto da direita. Essa é a bexiga, viu, Jefferson? Desculpa, é isso, a bexiga. Doutor Macedo, observa que a bexiga é espessa. Diferente do que o senhor fala lá no vídeo, a gente optou por abrir a bexiga de início aqui, mas um detalhe, né? Segue em frente, Jefferson. Aqui sim, expondo o hílio, o hílio terminal, em que já foi feita a anastomose e separado o segmento, em que nós vamos realizar a confecção do reservatório, e posteriormente também fazer o conduto. Aqui nós separamos aproximadamente 3 centímetros do hílio ressecado, para que a gente possa realizar no retalho, para poder realizar o conduto. Ô Jefferson, o doutor Macedo conhece bem a técnica. Então, beleza, só vou passar as fotos, então. Então, aqui ele cateterizado, o conduto. Olha lá, doutor Macedo, o conduto virado para baixo, conforme o senhor preconiza. A gente deu poucos pontos aqui na válvula, viu? Ficamos com receio de deixar ela meio curta, o conduto. Avança a próxima. É mais uma. É mais um receio, ô Juliano. O receio é que só com um ponto, você pode ver. Ah, não, acho que tem três pontos aí, meu professor. É que dava para dar... É que conforme foi dando, foi escondendo os pontos iniciales. Mas tem um truquinho, tem um truquezinho aí. Quer ver? Volta lá. Pode voltar, já. Vou voltar. Tá, professor. O primeiro ponto da válvula, porque isso tudo, a gente já viveu tudo isso, a gente sabe esses pequenos detalhes que fazem a diferença na continência, entendeu? O primeiro ponto aí desses três, eu não corto. Eu deixo ele comprido. Aí eu pego um porta-agulha não agulhado e eu vou entrar com esse ponto embaixo da pele e fixar ele lá embaixo. Com isso, eu deixo a válvula armada. Você vê que a válvula aí, ela está desarmada. Eu vou mostrar na minha aula. E esse ponto, lá na frente, além de ele manter a válvula armada, ela não invagina, entendeu? Ela mantém ele estabilizado contra a parede abdominal. Legal. É um detalhinho desse tamanzinho, mas que pode, às vezes, impactar na continência desse computador. Isso aí já viveu, entendeu? Professor, posso fazer uma pergunta? Pode. Licença. Eu vi no vídeo que o senhor encaminhou para a gente, que o doutor Juliano passou, eu tenho uma dúvida. Tem um momento em que o senhor mostra que o ápice da ampliação, o senhor fixa para ele não dobrar, para ele ficar na posição. O senhor faz um ponto fixando o ápice da derivação na aponeurose? Não, não. É o primeiro ponto. É esse ponto que ele explicou, João. Entendi. É esse ponto de cima, o mais sapical, é aquele que eu vou lá e fico lá embaixo. Aí a válvula fica totalmente armada e estabilizada, entendeu? Perfeito. Porque se você não estabilizar, ele pode fazer assim, e aí você perde a eficiência na válvula. Se você mantém aquele ponto rito, você viu lá, ele fica os pontos armados contra a parede. Perfeito, professor. Obrigado. Está sem som, Jefferson. O IAC é feito, doutor Mascido? Isso, isso mesmo. Isso aí é... Isso é muito importante para não ter escape quando tosse. Às vezes a gente tinha um pouquinho de escape na tosse, depois que a gente começou isso em 2008, se não me engano, hoje a gente tem perdas muito raras, 3%, 4%. Antes a gente tinha 12%, 13% fazendo esse crossover. Avança, Jefferson. Resultado final, então. Aí, professor, o Jefferson vai continuar o avanço do caso. Jefferson, a gente não te escuta. Jefferson, não estamos escutando. Oi, professor. É super eco agora. Agora. Então, professor, continuando, então, aqui na evolução do pós-operatório, foi reintroduzida a dieta no pós-operatório 3, com alta no pós-operatório 6 após retirada do dreno de Penrose, foi retirada a sonda do conduto após duas semanas com uma proposta de retirar a sonda da cistostomia após mais duas semanas. No entanto, a paciente retornou no ambulatório no pós-operatório de um mês com dificuldade de cateterização na conduta, o que foi verificado no nosso exame também com a impossibilidade de cateterização, até mesmo com uma sonda de número 6. Nós reinternamos a paciente. Professor, se eu gostaria de comentar. Aí, professor, o que aconteceu, essa foto não é da paciente, é de um outro caso, mas a gente teve duas complicações idênticas, que aquele pontinho do ângulo escapou. E aí, a boquinha do conduto entrou para dentro e ela não conseguia conectar o orifício que estava aqui para fora com o tubinho. O que o senhor propõe, doutor Mace? Quando acontece isso, eu não tiro a sonda até epitelizar isso. Se ela ficar dois meses, dois meses e meio, ela fica. Aí fica perfeito. Entendi. Porque aí ele epiteliza até ali, e refaz. Então, assim, quando tiver isso aí, você... Volta daquela... Como você delimitou lá o pontinho lá, a semicircular, lá no comecinho? Eu acho que o problema ali foi que eu dei um ponto subdérmico, o último slide da cirurgia, Jefferson. Não, era esse que eu queria ver, aquele primeiro lá que você falou, mas agora eu vendo ali... Põe ali, Jefferson, de novo, por favor. É que você está puxando, eu tive a impressão que você fez muito angulado, mas olhando em cima, eu estou vendo que ela está bem semicircular. Quando eu faço esse ponto aqui, o que eu faço? Aí tem um trinquezinho também. Eu dou pontos de nylon começando ali um centímetro de cada lado e no conduto. E aí eu começo um de cá e outro de cá intradérmico. Entendeu? Mas aqui eu deixo três ou quatro pontos de nylon. Aí não acontece isso. É. Isso a gente passou esse aperto aí. A gente acabou tirando precocemente e cicatrizou. Quando você vê esse tipo de situação, deixa a sonda. Entendeu? Ela epiteliza e aí... Eu já vi todo tipo de decência e principalmente essas são as benígnas. Eu já tive decência disso aí lá no macedo malone, no colo, que fezes, às vezes, saindo paralelo ali do conduto. É só ter paciência, entendeu? Lavar bem ali, deixar. Epiteliza. Eu tenho fotos assim de casos que você olha assim o macedo malone ali, um buraco com fezes treinando. E eu te mostro depois que você não vê absolutamente nada. Entendeu? É só manter mais tempo. Perfeito. Pode avançar, Jefferson. O senhor só uma pergunta, mais uma. Deixou o saco. Eu vi no vídeo também que o senhor não deixa a cistostomia. Tem algum caso que o senhor prefere que o senhor deixe com e em algum caso sem? Tem alguma definição sobre isso? Não, ali eu não deixei porque a uretra eu só ampliei, não fiz nada do colo. Entendeu? E não é substituição. Quando eu faço, por exemplo, fechamento de colo ou eu faço substituição, rabidomiosarcoma, estrofia de bexiga, aí eu deixo uma cistostomia de segurança. Quando é por ampliação só, eu deixo uma sonda vesical uma semana com a do conduto, tiro geralmente depois da minha vesical porque aí já tem segurança da integração, entendeu? E depois eu deixo só a sonda de cima. Aí vai muito bem. Perfeito. Tá bom, obrigado. Professor, eu queria fazer uma pergunta também para o senhor. Sim. Em relação à fístula nessa reconstrução intestinal, o senhor tem algum caso descrito assim? Tem alguma dica que o senhor possa dar para a gente para poder evitar esse tipo de complicação? Não. Esse é o mérito de fazer o reservatório com o hílio. Fístula, entro, entro em hílio, assim, a chance é quando dá é falha técnica, entendeu? E eu sou de uma escola antiga, da escola, eu fiz toda a minha, eu sou formado na USP e fiz minha residência de cirurgia geral. E lá tinha a escola do Pinote, é a escola, dois pontos com fio de algodão. Todo mundo que vem e vem assim, pô, mas você ainda faz a nasplomose com ponto de algodão em dois planos? Fácil, fácil porque criança é pequeno, fácil com ponto total e depois cero muscular e vagilante. Nunca tive complicação difícil da entro, entro, anastomose. Então, aí é só zero mesmo, essa é diferente, por exemplo, em Minds fazia o hílio secal, reservatório. A anastomose de um hílio com o cólon ascendente, ela já é de risco, mas uma anastomose hílio-hílio, isso aí é só se tiver algum problema técnico mesmo, não tem, não tem por que ter complicação, é muito raro. O Matheus está perguntando isso porque, acho que uns dois ou três anos atrás, a gente teve um tetraplégico, um paraplégico, que depois de uns 10 ou 15 dias, ele já tinha tido alta, já. Ele desenvolveu uma fissura entérica, e acabou reinternando, e foi, acho que a gente evoluiu com um caso de óbito, inclusive, e foi na inter ou enter o problema. Aqui a gente faz com vicrio, a gente costuma fazer dois planos, a única diferença é o vicrio, mas nós tivemos nesse caso, o cuidado que nós tomamos foi tentar obter uma avaliação nutricional do paciente antes de operar, porque nesse caso especificamente, o paciente era um pouco desnutrido, ele tinha uma abomina de 2, 2,5, e a gente cogita que foi isso, até porque se fosse alguma coisa técnica, tinha vazado imediatamente, vazou depois uns 10 dias, um caso um pouco diferente. Eu tive uma complicação gravíssima, mas assim, não foi na anastomose, foi uma explosão espontânea de seco. Por quê? Porque esses pacientes, principalmente aqueles que têm a válvula envelopada, assim, muitas vezes ele não tem para onde distender, porque ele tem aquela capa que você fica desfazendo, às vezes demora mais para você desfazer as aderências do que fazer a ampliação. Eu tive uma moça na CD que a gente teve uma contaminação fecal, fomos explorar, ela explodiu espontaneamente o seco, exatamente por isso. Deu um trabalhão também. Mas assim, a gente realmente não teve. Agora, se o paciente é extremamente constipado, fecaloma até aqui, então você tem que ter algum zelo ali, porque isso pode às vezes contribuir. Como os meus pacientes são crianças, a maioria, fora esses da CD que lá são de todas as idades, então eu vejo menos esse tipo de complicação. Agora, acho que num adulto extremamente constipado, trauma, raquimedular, essas coisas, aí você tem que ter esse zelo talvez um pouco maior. Perfeito. E professor, só para finalizar, esse paciente evoluiu com boa continência, apesar daquela aerodinâmica que vocês ficaram preocupados. E aí cabe uma pergunta, que pressão que o senhor elege para decidir se o senhor vai fazer um procedimento de colo ou não vai fazer um procedimento de colo? É 40? É 20? A parte de 40 todos vão ficar. Entre 40 e 60 eles vão ter perdas leves, principalmente na tosse. A tosse produz 60. Então, se ele perde com 45, você já sabe que ele vai ter, entendeu? Então, você já tem que preparar a mãe se você não for fazer. agora, a principal indicação de ampliação que a gente tem é no grupo de alto risco com dissenergia vesco-sfile-ameriana. Então, esse paciente tem 150, 160. Então, igual a esse que eu mostrei nesse vídeo. Esse eu não preciso nem me preocupar. Se ele não perde com uma dissenergia de 150, 160. Agora, o ideal é que não perca, se você puder, o paciente ideal para você sair seguro, que você vai ampliar e ele não vai ter perda é acima de 60. Abaixo de 60. Ok. Ok. Perfeito. Próximo caso, Jefferson. Beleza, professor. Próximo caso é o DFS, um paciente masculino com 14 anos de idade. Paciente que veio encaminhado da pediatria aos 12 anos com quadro de ITU de repetição associada a uma doença renal crônica de 3B e que vinha com uma queixa de sensação de esvaziamento incompleto associada à polaciura. Paciente com uma válvula direta posterior que necessitou de múltiplos procedimentos para recepção e uma vez que os tomiam aos 28 dias fechado com 5 anos de idade. Ele já trazia consigo o ultrassol como podemos ver aqui do rim esquerdo que demonstrava aí uma hidronefrose. Foi realizada uma tomografia de abdome externo também já com retrações cicatriciais do rim esquerdo com perda da diferenciação córtico-medular presença de um uretério hidronefrose grau 4 à esquerda e uma bexiga de paredes irregulares espessadas. Nessa estoscopia foi visto um falso trajeto cicatricial de um centímetro em ureta bulbar sem presença de outras estenoses de ureta. Essa foi a urodinâmica que nós fizemos no ambulatório. Na verdade foi uma vídeo-urodinâmica mostra as imagens da escopia essa primeira imagem é uma imagem do meio do enchimento mais ou menos mas tinha um refluxo passivo para o lado esquerdo aqui a imagem está espelhada. O refluxo começava precocemente dá para ver bastante dilatado lá em cima próxima aqui a bexiga um pouquinho mais cheia evidenciando mais refluxo no ureter a cúpula toda irregular e volta lá no traçado da urodinâmica. Marina o que você identifica nessa urodinâmica? Boa noite Boa noite Diagnóstico da urodinâmica Não sei se vocês estão me escutando Estamos escutando Perfeito Uma bexiga com uma capacidade de aproximadamente 200 ml tem uma perda de complacência também uma bexiga de altas pressões Ok Então baixa capacidade e baixa complacência é isso que você é o seu laudo? Marina Marina Dr. Carlos Tudo bem Dr. Carlos aqui a gente vê uma redução de complacência numa bexiga de válvula que tem um refluxo de alto grau unilateral como que o senhor interpreta essa redução de complacência visto que ela pode estar subestimada pelo refluxo? Então está usando parte da capacidade vesical com o trato unilateral superior quer dizer que a complacência provavelmente é pior ainda do que você está vendo aí porque o refluxo está baixando a pressão então a bexiga é pior do que está representada na fase de urodinâmica e aqui não tem jeito é o que você espera uma válvula de bexiga de válvula ele acaba descompensando conforme a criança vai crescendo principalmente na puberdade Mas assim professor todo mundo fala que conforme reflui subestima a pressão registrada na bexiga mas o senhor tem alguma dica em termos objetivos de valores o que eu devo considerar? Não de valores não porque a complacência não está bem definida em valores precisos em pacientes neurogênicos é abaixo de de 30 de 20 em pacientes não neurogênicos é abaixo de 40 mas aqui é nítido é baixa complacência conforme você vai infundindo você está aumentando a pressão então aqui não tem dúvida que é baixa complacência então você tem que não tem muito o que fazer do que ampliar essa bexiga provavelmente a bexiga já espessada não vai responder com medicamentos Seria mais difícil decidir se a complacência fosse próxima do normal como aqui ela já é ruim em caso de dúvida temos feito aquela avaliação dinâmica dentro de um preservativo para você evitar o refluxo aí você tem mais dado o objetivo de quanto essa bexiga distente é mais fácil em menina que você consegue colocar através da uretra ainda mais meninas com mielomeningocele que não tem sensibilidade uretral então você consegue fazer esse procedimento no menino não dá para fazer isso a não ser que você fizer uma cistostomia aí você está através do não plato você introduz o preservativo com uma zona dentro e você faz então a capacidade média com a complacência da bexiga e você tem a complacência do preservativo você tem que também consultar doutor Macedo esse caso do refluxo de alto grau na bexiga de válvula vídeo urodinâmica sempre urodinâmica convencional com o netrocisto como você faz então todo trabalho que eu publico sempre vem alguém geralmente de Boston alegar que precisa de um estudo dinâmico eu dou-lhe umas bordoadas assim que você não precisa nada ele volta naquele exame da uretrocistografia essa imagem olha essa imagem mostra mais uma da bexiga está vendo olha essa imagem mostra mais outra mostra mais outra acho que é só essa só duas só duas o que elas tem em comum em comum ela é trabeculada ela tem uma dilatação ali do colo vesical sem escapes lá embaixo e tem um refluxo maciço veja aí o uretero está fino avança o outro é aí ele engrossou olha como o uretero está doce por que ele engrossou porque aí foi aquela hora que a pressão caiu você vendo um uretrocisto e vendo depois o traçado você não consegue entender a mesma coisa entendeu então assim um paciente com essa com essa patologia ele tem ali uma incoordenação ali de colo nítida que é secundária na válvula hipertrofia de colo e não adianta ele tem um refluxo maciço tem um paciente ali você tem que ampliar entendeu e não precisa reimplantar esse uretero e isso que eu ia perguntar o senhor não reimplanta nunca você aumenta a capacidade mesmo que fique o refluxo residual ele não tem valor clínico nenhum a pressão estando baixa o refluxo residual seja em válvula seja em bexiga neurogênica eu nunca precisei reimplantar um uretero refluxivo residual depois de uma ampliação agora se você mexe aí uma bexiga a primeira coisa que você vai falar você vai reimplantar esse uretero nessa bexiga trabeculada ou na bexiga intestinal se for na bexiga trabeculada tem grandes chances de dar problema e aí você aí sim qual o problema obstrução ou refluxo obstrução obstrução quinquenica dobra entendeu porque por exemplo o senhor implanta politano ou o senhor faz o extravesical politano é o reimplante que dá mais quinquenica você vai furar ele ali toda vez que eu vou reimplantar um uretero dilatado isso falando em megauretero falando em ectopia sempre esse uretero ele tem que entrar no túnel direto ele não pode fazer essa entrada ali essa entrada ela é fatal então por isso que eu uso o psoas hit open end agora você vai como você vai fazer um psoas hit numa bexiga trabeculada e se você for fazer reimplantar isso no intestino que técnica que você vai usar não dá pra fazer túnel subbucoso então você vai fazer um ledan que é refluxivo ou você vai fazer um gonem um aboenem mas aí é trabalhoso trabalhoso e aí você vai ter complicação você está pedindo uma complicação que ninguém tem entendeu se isso aí for complicação do caso já estou te dizendo antes de você me apresentar entendeu não não foi só ampliar só ampliar cedo com o dutinho ali e correr para o abraço mostra o segmento Jefferson só uma pergunta Juliano claro o seguinte Macedo vendo essas imagens nós chegamos tarde não precisamos esperar essa destruição do trato urinário para poder fazer uma aplicação tem que ser precoce a gente fez questão de colocar nos dois casos que eles foram encaminhados na pediatria porque a gente está apresentando como a gente os recebeu eu entendo a mensagem tem que ser dada a essa você não precisa esperar reconstruir para você reconstruir reconstrói onde você sabe que vai dar problema perfeito continua Jefferson beleza professor então portanto o paciente realizou um DMSA com rim direito com 86% e o rim esquerdo com 14% com múltiplas cicatrizes a cirurgia proposta portanto uma ampliação vesical e nesse caso nós realizamos o reimplante ureteral à esquerda essas aqui são algumas fotos da cirurgia que mostra a parede posterior e a sonda calibrando para uma sonda de 12 aqui os pontos separados do conduto esse paciente posso continuar? pode esse paciente foi reintroduzido dieta no PO3 teve alta no PO5 após retirada do DRAM semelhante do anterior foi retirada a sonda do conduto e a cistostomia após duas semanas e foi reiniciado o cateterismo intermitente ele retornou após três meses com uma dificuldade de cateterização uma piora da função renal com perda urinária pelo conduto referido pela criança e pela mãe e teve uma internação recente por uma ITU febril essa dificuldade de cateterismo doutor de válvula que a gente ampliou e corrigiu o refluxo e ele evoluiu com esses dois problemas uma nova infecção febril e perda urinária pelo conduto ele queixava que vazava ao longo do dia ele foi interrogado sobre a frequência das cateterizações ele disse que estava ok a gente pediu um diarinho ele preencheu parecia que estava bom mas a gente tem essa mas vamos desconsiderar a questão da infecção ele está reclamando que está vazando o que o senhor faz? então primeira coisa você deita o paciente e examina primeiro você vê o volume dos cateterismos se for um volume baixo você já começa a valorizar porque às vezes a perda é por transbordamento por não cateterizar no diário estava marcado 400 mais ou menos então está vendo é um volume alto porque quando você pensa insuficiência da válvula raramente passa de 100 a 100 e poucos então é estranho mas a minha pergunta é se o senhor tiver que estudar isso aqui como é que o senhor estuda? o senhor só avalia clinicamente? não, calma primeiro você deita o paciente aí você pede para ele tossir aí você vê se ele vaza pelo conduto mesmo se já não vaza porque quando tem insuficiência qualquer esforçozinho você chega ele na sala de espera manda ele beber líquido aí uma hora entendeu? então aí ele deita aí você pede peritrucia aí você olha para a ostomia e vê se ele perde se não perder e está um volume alto você começa a desconfiar aí o que você faz? você faz um estudo no dinâmico pela uretra pela uretra esse paciente pode mostrar Jefferson a gente tentou cateterizar pela uretra mas como o form estava descrito na cistoscopia ele tinha um falso trajeto epitelizado de tanta manipulação da uretra aí eu sei que não é bom mas a gente passou uma sondinha duplo lume no conduto e infundiu e aí nós verificamos esse traçado a gente infundiu 450 ml o reservatório se comportou bem está tendo uma imagem aqui no cateter visical parece até que ele está tendo contração mas isso aqui é um artefato estava registrando esse cateter doutor Carlos o tempo inteiro estava registrando meio devagar então considere que o reservatório está bom e com 450 ml saiu uma gotinha aí eu removi a sonda do reservatório pedi para ele tossir para ele se mexer fazer esforço e teve uma hora que vazou uma gotinha teve uma hora que não vazou nada aí eu passei uma sonda 14 ou 16 pelo conduto e retirei 750 ml então aí ficou caracterizado que o problema era na na aderência ao tratamento a continência do conduto estava boa isso não às vezes você por exemplo você está fazendo você palpou uma bexiga grande você faz pressão ele não perde entendeu antes de passar a sonda você pode até tirar agora existe um negócio que é caprichoso porque essa essa cirurgia quanto mais ela vai enchendo mais a válvula vai ficando eficiente fica apertada nos casos tem um ponto um turning point ali de 200 250 entendeu que às vezes chega naquele ponto e ele fica vazando e aí ele fica como se fosse um respiro aí ele não ultrapassa essa essa fronteira e clinicamente ele perde hora que você vai passa a sonda e enche bastante você fecha ali e aí você tem esse resultado às vezes você não tem a correspondência entre o achado urodinâmico e o achado clínico entendeu mas assim feitas essas ressalvas a maioria dos pacientes assim é falta de fazer cateterismo nos horários isso a gente vê por exemplo esse doente eu não vejo no meu consultório que são todos orientados eu tenho uma enfermeira uroterapeuta Maria José que está comigo desde lá que eu comecei na Paulista 20 anos sabe todas as manhas de tudo que pode acontecer já acompanhou mais de 600 ampliações comigo entendeu e equipe então assim mas às vezes você tem essas essas coisinhas assim ok bom professor a gente finalizou a apresentação dos casos agora eu gostaria de convidar o doutor Maceda a fazer sua palestra sobre como tratar e minimizar as complicações da ampliação fisical liberou a tela Jefferson doutor Macedo pode começar sua apresentação ok então vamos lá deixa eu só lembrar onde que é mesmo é no canto direito viu professor isso permitir ok perfeito estamos vendo sua tela agora eu vou abrir aqui bom estão vendo minha tela sim pode começar ok bom então inicialmente aqui na verdade olha eu tenho fiz meu doutorado na Alemanha em Mainz sou professor negro e docente e hoje eu estou como professor da pós-graduação junto ao departamento de pediatria da Unifesp atualmente também eu sou editor associado do Journal of Pediatric Biology e já essas são as universidades fora do Brasil que a gente já atuou como professor livre e docente então eu estou muito contente até porque como eu até brinquei com o Jefferson eu me lembro bem no dia que ocorreu as Torres Gêmeas eu fui na Unicamp com o Branco quando operar um doente então isso aí olha quanto tempo já faz minha filha eu ainda voltei correndo que ia ser o aniversário de um ano da minha filha que hoje está na faculdade de medicina no segundo ano então olha como o tempo passa e eu fico muito contente de ver hoje ela sendo introduzida no armamentário eu vou aqui objetivar porque a gente já falou um pouco sobre isso as principais patologias que a gente destaca se apresentaram as principais válvula e mielo meningocélio e a questão do conduto e o que a gente viu olha foi exatamente essa migração de reservatórios incontinentes para continentes mas ainda de estética ruim e como o Juliano quando ele esteve aqui quanto tempo você ficou aqui conosco Juliano uns dois meses alô foi um ano professor foi um ano um ano é que eu ia a frequência semanal isso 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 mesmo então você já incorporou esse avanço olha como é que ficam esteticamente bem esses procedimentos e olha só como a gente sabe que os procedimentos do Atala não funcionaram então o que a gente tem hoje é a boa ampliação vesical eu só queria acrescentar isso aqui que mudou totalmente hoje o estado da arte da mielo em 2011 foi publicado esse estudo MOMS que é o fechamento intraútero da mielo meningocélio e aqui na Unifesp o professor Sérgio Cavaleiro foi o pioneiro junto com o professor Moron da medicina fetal e isso nos permitiu acompanhar essa população de forma prospectiva esses doentes eles são muito aderentes porque eles vêm para me ver vêm para ver o Sérgio vêm para ver o Alexandre Lourenço que é um ortopedista pediátrico então a primeira coisa olha definir essas características e a Marcela que está comigo hoje é da equipe também foi meu fellow doutorado ela fez esse trabalho que é um marco porque esse trabalho já tem quase 40 citações em menos de 5 anos que é essa categorização em bielo meningocélio vocês viram que não adianta só colocar alto risco e a maioria dos trabalhos não leva em conta o padrão incontinente que é esse segundo doente que você é o primeiro doente que vocês mostraram que ele tem baixa pressão mas ele perde esse doente ele é de alto risco em termos de necessidade de tratamento urológico não é o paciente normal ele vai precisar de cirurgia então esses dois aspectos são importantes e nesse trabalho quando nós atingimos os primeiros 100 doentes prospectivos a gente viu olha que é 92% padrão de alto risco 27% é o padrão incontinente então 80% dos pacientes com mielo eles vão precisar de ser muito bem cuidados né e vejam que quando você olha também nessa série pacientes de alto risco 75% dos que tem hidronefrose são de alto risco quando você olha refluxo 65% são esses pacientes de alto risco e esse foi um trabalho muito interessante o João Parise foi fervo foi fez também mestrado porque ele já foi no programa da pediatria e lá eles não deixam já ir direto pro doutorado mas olha olha esse trabalho nós comparamos pacientes intraútero com cirurgia pós-natal né e selecionamos só aqueles pacientes com menos de 12 meses e vimos que é tudo igual ou seja o conceito atual a cirurgia intraútero não mudou o padrão da bexiga neurogênica mudou a necessidade de válvula que é muito menor os nossos doentes é menos de 10% de DVP e melhorou muito a parte motora mas não mudou a questão urológica então a gente precisa ter os mesmos cuidados na questão de ampliação e idade que o Dancona comentou olha esse é um trabalho interessante porque o grupo lá da Inglaterra já falava que você não precisa ficar esperando tanto você pode operar quando é necessário até abaixo de 5 anos e nós mesmos já tínhamos em 2009 numa série de 23 pacientes com idade média de 3,6 anos com tempo de seguimento de quase 40 meses visto que os resultados são os mesmos entendeu então uretéria estômago está fora então quais são as complicações realmente litíase então esse é o típico padrão dos 3.500 que a gente tem na fila da CD chegam com cálculos porque eles não têm acesso fácil então se você fizer um protocolo de irrigação e lavagem você reduz olha cálculo de 43 para 7% e os tumores que sempre foi uma questão muito preocupante né a gente sabe esse é o trabalho com 32 anos de seguimento do Doug Hussman da clínica Mayo é um trabalho até antigo mas que mudou também essa preocupação que os casos de tumor eram casos fumantes pesados casos pacientes transplantados então hoje a gente não associa diretamente a ampliação com a questão do câncer com relação a técnica nós já discutimos bastante aqui vocês o mitrofanofe ele é uma boa técnica mas você vai ter que fazer duas cirurgias e é por isso que eu estou cada vez mais convencido que essa cirurgia que a gente publicou do British Journal em 2000 já foi citada no Campbell está aqui na capa um desenho na capa do RIMA de urologia pediátrica essa técnica é muito mais simples né vocês já viram os princípios básicos e olha só aqui que é o grande truque aqui ó aqueles quatro ou cinco pontos que eu dou de prolene não dão uso vicril porque eles soltam agora olha esse primeiro ponto aqui ó esse ponto aqui ó eu estou afastando eu vou prender ele aqui ó o que vai acontecer isso aqui vai ficar virando pra baixo e depois o crossover também o Yacht aqui realmente e olha só incisões pequenas né como vocês mesmos viram hoje eu não faço mais incisão longitudinal e melhorou muito a estética pacientes cadeirantes essa mocinha aqui ó ela é do sul ela faz o cateterismo no avião a mãe põe ali um saquinho ela gosta de viajar eles sempre vinham meu consultório vindo do nordeste vindo de algum lugar e a mãe sempre muito satisfeita com essa questão essa técnica é versátil posso por exemplo fazer casos de estrofia que estão em continentes aí sim secciono o colo e uso ela em corpórum casos mais complexos olha esses casos de esquiópagos que chegaram pra mim em continentes com cirurgia safária aqui foi feita uma tentativa de ampliação aqui esse paciente perdia e a gente conseguiu olha são esses dois aqui ó deixá-los totalmente secos e aqui o caso clássico né bexiga trabeculada de sinergia vesc-sfinteriana aqui o refluxo então isso aqui já indica cirurgia né cicatrizes picos de pressão de 110 olha de sinergia vesc-sfinteriana e olha só se alguém falar que você consegue fazer ampliação é com incisão de dois centímetros vocês acreditariam nisso? com essa técnica nossa consegue por quê? é tudo feito fora do corpo tá vendo aqui? então olha o pontozinho aqui ó Juliano esse aqui que eu vou fixar aqui embaixo então vou manter ele estabilizado então esse truquezinho aqui eu acho que ele é mortal porque ele mantém a válvula assim ó se eu não fixo ele lá em cima ela tende a cair e às vezes ela pode desarmar a válvula né no transplante de rim também a ampliação é segura esse é um trabalho nosso de 2008 feito com doentes lá no hospital do rim já mostramos exatamente isso você vai ter bacteriúria sintomática mas não é sintomático e não causa perda do enxerto né o jejum é até o intestino melhorar duas sondas sempre uma pela uretra ou pela ostomia se for substituição então uma cistostomia por contra abertura nós tiramos a sonda uretral no consultório por uma semana e com três semanas ele volta para treinar o cateterismo é esqueço complicações você já mostrou uma das que eu vejo eventualmente são aquelas cicatriciais na ostomia mas elas são facilmente tratadas com com manutenção da sonda de demora hoje a gente vê muito menos com esses três mecanismos malvulados né esse mecanismo do iasha nós fizemos até um estudo de de perfil com pressão foi a tese do doutorado do átila que está no rio de janeiro na uerde mostrou que ela funciona como o neosfínter ou seja o paciente tosse aquilo fecha a gente fez uma curva mostrando isso né agora isso aqui é uma questão também é uma complicação às vezes o paciente não consegue cateterizar então o que eu oriento não força venha a gente passa o aparelho sobre visão direta deixa uma sonda de demora um mês e melhora entendeu já tive alguns casos assim então outra coisa às vezes não consegue cateterizar porque a bexiga está muito inchada muito estufada e esse mecanismo um valvoar quanto mais enche mais eficiente ele é então aí passa a sonda por baixo né esvazia e aí a sonda volta a entrar tudo isso são coisas assim que geralmente elas acontecem e elas são resolvidas no plano da minha enfermeira graças a Deus a gente tem que ter não dá pra fazer isso sem ter uma enfermeira muito competente experiente até o jeito de passar a sonda no começo tem que levantar um pouquinho às vezes a mãe fica com medo de passar ali a válvula o crossover ali então tudo isso faz a diferença e desde 2007 olha nós incorporamos na nossa equipe o serviço da ACD e lá que são os verdadeiros desafios né são 3.500 pacientes inscritos eles tem fila pra chegar na urologia às vezes de 2, 3 anos e nós temos um dia da semana que é a sexta-feira que a gente se dedica a equipe inteira com uma reunião a 7 uma cirurgia pela parte da manhã e um ambulatório de 20 pacientes neurogênicos toda sexta-feira não preciso dizer né as questões motoras os desafios é uma infinidade uma coletânea de pacientes com vesipostomias que a gente está reconfigurando pacientes com situação motora muito ruim e aqui olha só o levantamento do felon de 2017 quando nós entramos lá em pouco mais de um ano nós fizemos 43 reconstruções a gente faz lá basicamente uma reconstrução por semana acho que não existe no mundo um serviço que faz tanta reconstrução e aqui olha é a linha do tempo então da reconstrução tudo derivou do mitrofanov o nosso amigo monte né iniciou o procedimento dele e o malone incorporou o princípio de monte para a questão intestinal e nós acabamos entrando nessa nessa graduação nessa progressão com esse princípio que nós desenvolvemos primeiro em animais quando eu voltei da Alemanha eu voltei da Alemanha em 96 vi muita derivação urinária lá em Mainz praticamente nasceu a derivação com os Mainz Palt isso estava muito fresco na minha mente e eu tive a ideia de ver o monte aí eu incorporei e o casalho que na verdade é um duplo monte já tive a oportunidade de trazer e juntar olha o monte o malone e nós e hoje em dia fora do Brasil se fala muito dos 4 M's da reconstrução mitrofanov monte malone e macedo então isso realmente é uma questão que nos orgulha agora para fazer isso tem que ter equipe aqui essa foto é antiga lá da Unifest olha como era mais novo mas já tinha a Dalva psicóloga já tinha a Silvia nutricionista a Maria José Felizar que é a pessoa que mais entende disso no Brasil com folga porque ela que treina todas treina a parte do seminário olha Bruno Leves novinho aqui o Sérgio olha o Gilmar aqui o Humberto então realmente é uma equipe que isso graças a Deus nos permitiu esse programa de fellow se vocês olharem aqui hoje praticamente isso me dá muito orgulho do que foi o que eu aprendi na Alemanha com o Hohenfeld a gente precisa deixar marcas e essas marcas elas não são em você pessoais é nas pessoas e quando a gente olha essa lista que já está desatualizada já são 35 fellows a gente se orgulha bastante de ter isso aqui e agora com essa tecnologia eu mostrei para vocês essa cirurgia tudo que eu faço hoje eu estou colocando isso numa plataforma de treinamento em urologia pediátrica um EAD que é impressionante e hoje eu já estou treinando 13 alunos residentes ou já recém-formados em urologia pediátrica por esse esse projeto e esse vídeo que eu mostrei para vocês é uma amostra sem equipe aqui já é uma equipe mais atual agora já da CD é ver que estamos todos mais mais experientes vamos dizer assim mas a equipe continua firme e forte e é uma honra muito grande eu poder estar aqui mais uma vez na Unicamp uma das grandes universidades do Brasil e da urologia que tem uma tradição muito grande eu lembro quando eu voltei antes de ir mesmo do professor Nelson Rodrigues Neto depois toda essa sequência feita aí pelo Dancona pelo Palma e pelo Birajara e pelo Ossamo esses quatro aí que me conduzem a mão de fé e me dá muita felicidade também hoje ver o Juliano mostrando já uma clareza uma competência realmente muito grande então eu fico muito feliz pelo convite lisonjeado eu agradeço e todos que quiserem realmente ver alguma coisa conosco nós estamos abertos hoje a gente recebe residentes regularmente toda sexta-feira o residente da OABC está conosco na CD nós temos realmente muito prazer em poder receber vocês todos aí e eu agradeço a gentileza desse convite muito obrigado imagina para o senhor nós que agradecemos sua participação aproveitar alguns minutinhos para fazer algumas perguntas doutor Carlos o senhor tem alguma pergunta eu tenho várias eu sei que você tem a felicidade de ter poucos casos com válvula de letra derivação peritoneo abdominal ventrico peritoneo abdominal nos casos que você tem que fazer uma ampliação vesical existe maior risco nessas crianças que já tem a derivação? você tem algum cuidado? porque muitas vezes pode haver uma infecção nesse dreno você tem algum cuidado para evitar essas complicações? o cuidado assim de 2011 para cá isso também é uma pergunta interessante eu tenho mais experiência com pacientes com derivação o Dancona do que 100 por quê? porque desse 130 que a gente tem agora eu acabei de levantar e caminhamos isso para o Juno Apediato e Pro nós tivemos até agora só 13% que precisaram de ampliar então são poucos são 10 ou 12 dessa safra nova que não precisa então tudo que eu fiz esses 600 casos a maioria tinha derivação é muito frequente o que a gente faz às vezes a gente nem vê o conduto o tubinho às vezes está operando você vê o tubinho eu pego assim e já escondo ele logo entendeu? para não chamar a zica agora eu já me lembro de ter tido 3 casos que eu nunca vou esquecer um na escola paulista aquela terrível cisto da extrema e da ponta do catéter de derivação que é no pós-operatório e não tem nada a ver com a cirurgia não tem nada que você possa fazer é uma coisa que você não se justifica mas está escrito e quando acontece aquilo o paciente começa a ter uma dor de cabeça forte infecção e muitas vezes você tem que fazer uma derivação externa é terrível eu lembro essa menina ela ficou acho que dois meses na nossa enfermaria tadinha uma derivação externa primeiro um catéterzinho aquilo botejando você vê saindo o líquor uma fístula urinária numa hora dessa é fichinha o líquor saindo assim pra fora que saudade de uma fístulazinha ok mas qual a sua dica a minha dica é nem olhar entendeu porque não vai mudar nada fica longe deixa ela quietinha ali você desconsidera se tiver que acontecer vai acontecer entendeu uma coisa muito frequente que tem são as infecções sintomáticas depois de muito tempo de derivação de ampliação e aí como é que você trata primeira coisa você tem que fazer tem que ser igual aos padres jesuítas né porque eu li eu sou religioso hein então eu sou religioso mas você tem que catequizar as mães o que que vai acontecer ela vai sair e vai envolver o pediatra e o que que o pediatra vai falar não que bom que beleza vamos fazer um seguimento só ela volte aqui daqui a dois dois meses com exame de urina entendeu o que que vai dar vai dar 200 mil leucócitos e cultura positiva então a catequese aí é o seguinte nunca fazer exame de urina entendeu só se tiver febre o pediatra olhou não achou nada porque é não é comum você ter pelo nefit depois de ampliação entendeu se tiver um refluxo desse que está ainda se adaptando que ficou ali ainda você ainda fica um pouco preocupado mas não é comum o que é comum é a bacteriúria assintomática então você tem que irrigar de acordo alguns pacientes apresentam infecções assintomáticas de recorrentes como se trata? então primeiro você tem que ver se tem alguma coisa errada na ampliação principalmente aquele efeito da bexiga em ampulheta você não abriu tudo entendeu porque se você tiver uma boa ampliação eu não vejo muito não agora você tem que pesquisar essas outras possíveis complicações essa questão dos compartimentos às vezes você faz uma oretrocisco mesmo tendo aberto bem às vezes você vê aquela coisa assim então essas são as possibilidades você comentou em fazer lavagem do reservatório pela mãe quantas vezes por semana e qual o volume que você lava o dissor é 150ml 500ml como é que você faz? não, não são seringadas então a gente treina a mãe para ela fazer umas 5 ou 6 seringadas de 20ml e aspirar então isso a enfermeira treina tem que fazer pelo menos 3 vezes por semana 2 a 3 vezes por semana no mínimo ela pega ali um repartimento joga compressão e aspira e aí joga fora o muco aí vai de novo até sair clarinho agora tem mãe que leva isso tão a sério que faz uma vez por dia não é necessário geralmente duas vezes por semana esses trabalhos já mostraram tem o trabalho de Nova York mostrou que você reduz para menos de 4 a 5% índice de cálculo se você não fizer você vai ter muito mais doutor Macedo o doutor Bote fala muito sobre o conduto dele na questão do calibre da sonda que possibilita uma passagem de uma sonda um pouco mais grossa com melhor evacuação do buco e no conduto do senhor que sonda o senhor costuma recomendar uma 14 uma 12 como é que é é a gente deixa com molde para 14 entendeu mas para o cateterismo uma 12 é suficiente então a gente deixa a 14 no pós-operatório depois que tira aí você vai usando a sonda 12 e essa evacua bem o buco então não tem grandes problemas ok uma outra pergunta essa técnica do senhor eu sei que o senhor tem mais experiência com crianças e tudo mas alguém da sua equipe ou alguma coisa que o senhor tem conhecimento de usá-la em adultos e quais são os limites dela vamos dizer assim para os adultos não tem limite nenhum por exemplo na CD hoje a maioria dos nossos doentes é na casa de 25 a 35 anos porque são doentes crônicos é o perfil deles entendeu a gente tem crianças pequenas mas lá a gente faz de rotineiramente desde 2017 eu saí da urologia em 2015 no segundo semestre e nós entramos lá em 2017 então desde 2017 a gente tem feito assim de rotina em adultos e uma das perguntas que mais me fazem é a questão se o conduto chega né isso aquela coisa isso porque ali é o seguinte você fazendo na linha média você não tem a musculatura então essa é a primeira coisa o senhor traz ela aqui para frente né exatamente quem pergunta isso é porque faz no padrante inferior direito então tem a gordura e tem a musculatura você fazendo aqui na linha média você não tem isso que é uma diferença eu acho que só eu que faço na linha média você vai ver todos os americanos assim os europeus porque todos insistem em usar ampliar e usar o apêndice entendeu então eles todos no quadrante inferior entendeu e aí o que você faz esse retalhinho quando você define ele ele afunda você ganha dois centímetros com ele então todos chegam nunca teve um caso que não deu para chegar entendeu é a gente tem bastante casos professor doutor Gancona de paciente com patologias uretrais né que a gente acaba indicando condutos ou as com ou sem ampliação e daí que talvez o perfil seja um pouco diferente né que a gente já às vezes é mais bem nutrido posso fazer uma pergunta claro parabéns viu pela aula brilhante continua trabalhando muito é o seguinte nessa ampliação tudo o conduto você sempre deixa no quadrante inferior existem casos em que escreve que colocar no umbigo evita problema de estenose qual que é a sua opinião não eu não coloco no quadrante eu coloco na linha média só que eu coloco abaixo pra ter aquela angulação entendeu porque o conduto tem que estar olhando pra baixo porque se eu se eu rodar isso pra ele botar no umbigo ele não vai ter o anteparo da parede abdominal agora estenose de conduto ali do jeito que eu faço não é um problema real é muito muito pouco frequente ele é mais frequente no macedo malone porque esse é fezes é colo é fezes ali por isso que lá no colo no outro conduto do intestino pra irrigação lá eu uso aquele acestopper por seis meses e tem muita família que acaba usando que é como se fosse uma chupetinha não sei se você já viu uma chupetinha de silicone com um tubinho assim parece aquela chupetinha de boneca antiga lá que tem um caninho e uma chupetinha você coloca aquilo ali e você minimiza estenose então o que o pessoal alega é a questão estética no umbigo que você não tem um buraquinho que não seja real mas do jeito que a gente faz eu faço aqui baixo esconde e assim pra fazer o macedo e fazer a ampliação com incisão de dois a quatro centímetros que pra fazer a ampliação é pela técnicas convencionais muitas vezes o meso do apênis não chega ele tem que ficar no quadrante então ele também não chega o meso é curto às vezes você tem que usar ele pro malone aí você tem que fazer um monte são cirurgias zero mais uma ampliação hoje em duas horas assim folgado entendeu com essa técnica então ela não é uma cirurgia grande mas perfeito dos residentes alguém tem alguma pergunta doutor Carlos o senhor quer mais alguma não acho que já já recebeu bastante o macedo né sabatinamos ele aqui né macedo tem caso de perfuração da ampliação eu já tive dois casos mas lá atrás os casos da Unifesp gente que é adolescente que para de cateterizar não é pela cirurgia é pela aderência e aí adolescente acho que eu tive um caso na época da BP quando o Miguel foi pra BP ele tava na BP e na Paulista e um caso na Paulista mas por perfil inadequado dos pacientes certo perfeito bom então eu retorno a palavra ao doutor Carlos agradeço muito o doutor Macedo ter aceitado o convite desculpa pelo excesso de perguntas mas é que é imagina é um prazer a gente tá podendo falar precisa vir pra Campinas é eu quero ir pra Campinas mas eu quero falar sobre pospádia pra fazer o GUD que é essa técnica aí que eu tô jogando eu tô eu tô marrendo os nó de graça do planeta com essa técnica acabou de publicar 160 casos ela é muito mais fácil vai acabar vou marrer os nó de graça do planeta fora do planeta terra entendeu bem já adiantamos bastante horário eu quero agradecer muito o Antônio Macedo que trouxe sua experiência seu conhecimento e foi muito bom e agradeço a presença de todos e convidar vocês pra o próximo mês da nossa nova reunião mensal muito obrigado a todos e boa noite boa noite obrigado boa noite tchau tchau boa noite obrigado tchau tchau